Eu sou Dudu. Minha mãe e meu pai sabiam que eu ia nascer no dia, porque eles sabiam o dia que eu fui concebido, porque eu fui programado. À tarde ia ter Flá-Flú no Maracanã. E o hospital que minha mãe tava pra me ter era lá perto. Era decisão de campeonato. Eles pegaram engarrafamento e tudo. Eu nasci de cócoras, que nem filho de índio nasce. Minha mãe tinha que ficar fazendo respiração cachorrinho. Assim. A partida tava demais. A galera delirava no Maracanã. E no hospital, todo mundo nervoso, porque eu não nascia. Até que no final do segundo tempo, saiu minha cabecinha e depois... Gol! Gol do Flamengo! A galera delirava. Eu saí todinha só nos fogos do Maracanã. Mamãe me pegou pelos bracinhos e disse... É um menino.